Olá amigos do canal Porcas, Pregos e Parafusos, meu nome é Onivaldo Promolino e neste vídeo vou mostrar tudo o que você precisa saber sobre este medidor de distância a laser, GLM500 da Bosch, também conhecido como trena a laser, que tem sua capacidade de medir até 50 metros. Fabricado na Malásia, acompanha esta ferramenta duas pilhas palito alcalinas, um certificado de garantia, um controle de qualidade da Rússia e do Cazaquistão e um manual de instruções em vários idiomas, o qual traz o detalhamento de todas as funções desta ferramenta. Para ligar é só acionar o botão liga e desliga, entrando diretamente no painel de medição de distância. Para medir a distância é simples, clique no botão de medição para ligar o LED, em seguida clique novamente no botão de medição e você terá a medida. Para medir a área em metros quadrados, clique na tecla função e utilize a tecla menos ou mais para selecionar a função. Clique na tecla medição para ir até esta função. Clique outra vez na tecla de medição para ligar o LED e novamente clique na tecla de medição para realizar a primeira medida. Na outra parede clique somente uma vez na tecla medição e o resultado já irá aparecer no painel. Para medição cúbica, clique na tecla função e utilize a tecla menos ou mais para selecionar a função. Clique na tecla medição para ir até esta função. Clique outra vez na tecla de medição para ligar o LED e novamente clique na tecla de medição para realizar a primeira medida. Use a tecla medição para a segunda e a terceira medidas e o resultado já irá aparecer no painel. Esta ferramenta permite também a medição em ângulos. Clique na tecla função e utilize a tecla menos ou mais para selecionar a função. Clique na tecla medição para ir até esta função. Clique outra vez na tecla de medição para ligar o LED e novamente clique clique na tecla de medição para realizar as medidas de distância e graus que irão aparecer no visor. Podemos ainda verificar o nível. Clique na tecla função e utilize a tecla menos ou mais para selecionar a função. Clique na tecla medição e a ferramenta irá realizar o trabalho de verificação do nível. Outra função bem legal é a tecla de mudança do ponto inicial da medição, podendo partir da base, da extremidade superior ou do meio da ferramenta, quando for usada em um tripé. Confesso aos amigos que gostei muito desta ferramenta. Sendo assim, indico a todos, sempre com aquela ressalva, se no uso do dia a dia esta ferramenta apresentar algum defeito ou ineficácia, farei um vídeo mostrando para os amigos. Obrigado. Obrigado.